Foi inaugurado agora em março, é o setor de ovinocultura de corte, foi uma instalação reformada, a gente tinha as instalações aqui paradas no departamento. Com a última alteração curricular, nós tivemos aqui no departamento a implantação de oito vivências agronômicas. A ovinocultura, então, ela consegue aproveitar melhor essa topografia. Segundo que a gente precisava ter um pouco mais de atividades na área de zootecnia com animais. Estamos por essa raça mais rústica, uma raça nacional, o santo-inês, e utilizar uma raça especializada para a carne, que é uma raça africana, a doper, e fazer esse cruzamento e ir absorvendo o doper no rebanho, para a gente ter um rebanho cruzado bom, especializado para a carne. E a carne justamente porque o Brasil não é autossuficiente na produção de carne. Os animais são recolhidos no período da noite, ficam resguardados aqui e durante o dia são soltos no pasto. Para o aluno, ele ser responsável pelo desenvolvimento do setor. Então, a gente monitora, orienta. Toda turma que entra faz um projeto de como tocar o setor e a gente, então, tem a aula direto aqui. Então, os alunos recebem os animais, eles controlam desempenho, reprodução, eles vão fazer tudo. Vão anotar, vão pegar esses dados e, no final, eles fazem relatório do desempenho, dos resultados atingidos, o que deu certo, daquilo que eles indicaram fazer e o que mais precisa ser feito. Então, é uma interação muito grande do aluno com a disciplina.